A gente aqui já começa maltratando, mas é maltratando com carinho, porque a receita que a gente vai ensinar aqui, ó, dá uma olhada, gente, quem é que não gosta de hambúrguer, hein? Pois é, esse hambúrguer, o que torna ele diferente é porque ele tem uma maionese especial, né? Como eu disse, as receitas são muito parecidas, mas cada pessoa dá a sua cara, incrementa um pouquinho, bota o ingrediente aqui, faz o segredinho da colar, e aí tem o seu diferencial e fica reconhecido aí no mercado com o seu gostinho próprio. A gente vai, então, aprender hoje a receita própria do Aragonês, diferente, então, o nome dele, o Aragonês Damaceno, que tá estreando no nosso Tem de Tudo. Tudo bom? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. A gente trabalha com hambúrguer aí, desde a época da pandemia, e nossos hambúrguer são 100% artesanais, né? São gourmet, porque a gente usa produtos de altíssima qualidade e 100% churrasco. E aqui no estúdio a gente não vai poder fazer churrasco, mas trouxe pra vocês já uma amostra do nosso hambúrguer 100% churrasco. Olha que maravilha! Então, na fala aí do Aragonês, a gente já viu vários diferenciais, né? A gente sabe que tem muita hamburgueria legal demais aqui em Teresina, muita gente fazendo delícias, e realmente você tem que ter algo novo, algo diferente pra se destacar, porque a concorrência é grande, não é isso? Então, você falou aí vários segredos. Eu acho que um é muito importante, que você falou, que é a escolha da matéria-prima, eu acho que esse faz o grande diferencial. Com certeza. E essa questão mesmo do artesanal, de ser tudo feito, né? A carne preparada na hora, com o churrasco que você falou, né? Então, isso tudo torna o sanduíche diferente. Diferente, é. E estudar bastante também, né? Estudar, pesquisar muito, né? Fazer cursos, né? Tirar um pouco desses mitos da questão da internet, de ter muito cuidado com o preparo de alimento, é muito, é muito... É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande, você vai levando alimentação pra população. Então, você tem que ter muito esse carinho, esse cuidado. E eu me preocupo bastante com esse lance. E gosto muito dessa pegada do churrasco mesmo, sabe? Mas dá um sabor diferente, né? Dá, com certeza. O churrasco é artesanal, ela tem que ter esse sabor diferente, de você ir preparar a carne, escolher a carne. É um processo que vai desde o comecinho, que no final, os detalhes fazem toda a diferença. Então, você sempre trabalhou com hamburgueria? Não, não. Na verdade, a gente, né, antes da pandemia, trabalhava com aulas de natação, e aí veio o processo de... Gente, totalmente diferente! E aí veio esse lance da pandemia, cessaram as aulas, e aí, por não ter mais aulas e tudo, a gente teve que se reinventar, né? Aí fui ser entregador, fui procurar outros meios, acabei sofrendo um acidente nesse período e tudo, uma tentativa de... Porque eu tava fazendo entrega e tudo, e aí acabei ficando acalmada e tal, uns amigos foram me ajudar, um grande amigo meu, Thiago Botelho, que é um personal trainer muito reconhecido. E aí ele foi me fazer uma visita, disse, ó, eu trouxe aqui algumas coisas e tal, tava passando por algumas dificuldades e tudo. E aí eu disse, não, então deixa eu preparar aqui um lanche pra gente e tal, porque eu sempre gostei dessa pegada do churrasco, desse lance de receber. Aí daí surgiu a ideia. E aí ele, cara, vamos fazer isso pra vender? Olha que maravilha, incentivo de amigos no momento de dificuldade, mas realmente assim, esses momentos festam a gente e a gente se reinventa de fato. Tá certo. Vamos então, a gente fica conversando o programa inteiro, já sabe que a gente fala pelo santo mesmo. Mas ó, mas vamos colocar logo a nossa receitinha no ar, com os nossos ingredientes, que aí você vai explicando pra gente. Tem um nome também diferentão, que nem o seu, né? O nosso hambúrguer. Mas vai explicando tudo que a gente vai precisar, Agonês. Certo. A gente vai fazer o hambúrguer espartano, né? Que é o nosso cargo-chefe, né? Ele tem 150, o blend dele é de 150 gramas, né? Um pão, trouxe um pão brioche pra vocês. Vou preparar aqui uma maionese especial, né? Vou preparar aqui na hora uma maionese. Você vai poder contar o segredo dela pra gente? Conto sim. Gente, é muito fácil. Se você tiver bons ingredientes, é muito fácil preparar a maionese, tá? É só ter aquele cuidado de, tipo assim, não utilizar ovo, aquelas receitas que você acaba vendo na internet. Então não vá nesse lance de internet, tá, gente? Pesquisem, estudem, comprem cursos, se dediquem bastante, que é o que eu venho fazendo todos os dias. Inclusive, aí, ó, há dois, três dias atrás a gente vem pra preparar, trazer bem bacaninha aqui pra vocês, beleza? Você já fez, né? Já tava testando a receita, né? Ó, desde ontem. Então, tamo vendo aí, ó, tudo simples, gente, do tradicional hambúrguer. Né? A alface também, o tomate. A alface americana dá um diferencial, hein? A americana, né? A alface americana dá um... A cebola caramelizada, você carameliza ela com o quê? Isso, a cebola caramelizada, eu faço uma desidratação, né? Eu vou fazer uma desidratação nela aqui na panela, eu vou desidratar ela, né? Com um pouquinho de manteiga, desidrato ela. Desidratei ela, aí eu vou preparar os ingredientes. Vou colocar um pouquinho de açúcar demerado, ó, aquele açúcar mascavo. Certo. Tá bom? E no finalzinho, quando já estiver bem desidratadinha, a gente coloca o shoyu, o molho shoyu, né? Aquele molho inglês, tá bom? Tá certo. Ok? Então, ficou uma delícia. Você já pode ir preparando. Aí, só uma dica. Qual é a carne que você usa pra fazer aí? Isso. Aqui a gente usa peito e acém, que a gordura do peito é muito boa e do acém é uma carne acessível. Que dá muito sabor, tá bom? Ela tem que ter mais ou menos 30% de gordura, de 20 a 30% de gordura, que isso é que vai dar um sabor no nosso blend, na nossa carne, tá bom? Pronto. Sim, pois não. E o hambúrguer, ele é muito a questão do molho, tá, pessoal? É molho. Não tem segredo. É você preparar com muito carinho. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai começar, então, passando aí a nossa carne, né? Do nosso hambúrguer. Isso. Aqui eu tô fazendo aqui o blend, né? Já deixando no formatozinho ideal. Então, vamos dar uma espiada. Vamos saber como é que tá a nossa... Gente, o cheiro que tá aqui nesse estúdio. Ó, meu Deus do céu, uma hora dessa ninguém almoçou ainda. E ó, o chefe vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né, chefe? Já vi aqui que você já selou aqui o nosso pão. É, na verdade, esse eu já trouxe selado. Trouxe selado de casa, da brasa, de churrasco. Ah, então esse daqui você não selou na nossa frigideira, né? Não, não. Você fez ele tradicionalmente como é o diferencial de vocês, né? Isso, do churrasco. Tá aqui selado, a nossa carne tá ali já com o queijinho maltratando a gente. Qual é o ponto ideal da carne, hein, chefe? Depende muito. É questão, muito é questão de gosto. É a questão também dos molhos também. Então, assim, tem gente que gosta ao ponto. Vou até lhe perguntar como é que você gosta do ponto da carne. Ao ponto. Ah, eu gosto ao ponto, gente. Ao ponto. Eu não sei o Péricles. Eu vou mandar uma mensagem ali pra ver se o Péricles diz como é que ele quer o dele. Mas o meu você pode fazer ao ponto. Tem pessoas que gostam, né, de ver o vermelhinho, que a gente sabe que não é sangue. É só aquele vermelhinho na carne. A salmoura que a gente chama. É, a salmourinha, muito gostosa. Então, assim, a gente é muito democrático com relação a isso também. Na questão de respeitar o ponto da pessoa, né, qual o ponto que a pessoa gosta, né. Então, é isso. Aí tá aqui a carne. É, tá aqui a carne. Colocamos o cheddar, bacon, né. Tem que ter bacon. Tem que ter tudo na mesma panela, né. Super prático. E aí, a gente, o gostinho vai ficando unido, né, assim, uniforme. É, dá muito sabor. Esse bacon dá muito sabor. Aí estamos aqui desidratando a cebola, como eu falei, né. Caramelizando a nossa cebolinha, como você explicou. Aí aqui a gente vai, açúcar demerado ou mascavo, tá, gente. Tá certo. Qual é o ponto também? A gente tem que esperar... É, esperar desidratar a cebola. Ó, você percebe aqui que ela desidratou. Ela perdeu, ela perdeu aquela acidez, né. E ela tá no processo de desidratação. É rápido também, chefe? É rápido. Cinco minutinhos você desidrata. Aí caramelo, por quê? Porque você vai dar aquele pontinho de caramelo, certo, ó. Então, ó, começou a caramelizar, ó, aí aqui começa a soltar muito sabor. Aí aqui a gente já finaliza com um molhozinho inglês, molho shoyu, tá, já dá, ó. Que dá a cozinha também daquela mais tradicional da cebola caramelizada, né, chefe? Aqui, ó. Pronto. Então é o seguinte, já está praticamente com todos os ingredientes no ponto de a gente montar o nosso hambúrguer. O que é que falta? Qual foi o diferencial que o chefe falou? São os molhos, tá? Molho. Que o chefe vai explicar agora pra gente. Você prometeu que ia dizer no segundo bloco, né? Vamos lá, sabe? Revelar o segredo da... Vamos lá saber o segredo. Vamos lá. Maionese. Geralmente compra uma maionese de boa procedência, tá, pessoal? Comprou maionese. Esse é o molho especial que a gente vai servir no nosso hambúrguer de hoje. Aqui é aquele American Burger, né? É o molho que você encontra no supermercado, tá bom? Eu vou deixar aí também na receita pra vocês, tá? É o American Burger. E aí, um toquezinho de limão, tá, pessoal? Ó, pode ser o limão siciliano, que eu tô usando o tai chi mesmo, normal, certo? E aqui você vai só misturar, ok? Pronto, gente. Super fácil, misturou. E aí isso dá um sabor todo especial. Cada um tem o seu molho, né? A gente já vai ter o docinho da nossa cebola caramelizada. E aí vai constatar e contrastar com esse molhinho que o chefe preparou aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai montar o nosso hambúrguer. E vamos ter a difícil tarefa, a missão de experimentar essa delícia. Mas, ó, Péricles, eu soube que você gosta muito de hambúrguer. Nossa. E aí, é o chefe... Meu ponto fraco, viu? Ai, gente, o chefe explicou aqui pra gente o grande diferencial das receitas, né? Porque elas são basicamente muito parecidas. Mas o que que faz o gosto diferente? O molho, o molhinho, ele ensinou aqui a fazer esse molho diferente. Tá dando aí pra você provar. Bora fazer o seguinte, você quer encher o seu de molho? Quero. Qual é o seu? Qual é o meu? O chefe vai dizer. Ó, aqui o grande diferencial do Aragans Burger é o seguinte, a gente dá oportunidade pro cliente, é muita questão de gosto. Então, a gente tem o picante, a gente tem o creme cheese, a gente tem o barbecue. Ai, eu adoro o barbecue. Gosta de barbecue? Gosto. E não, você já me disse que não é muito fã de cebola. Cebola. De cebola. Então, o seu eu tirei. Você fez o dele sem cebola? Isso, o dele eu tirei a cebola. Tá fino, já estou dizendo que ele passa antes aqui, gente? Então, vocês não acreditam, ele passa antes. Então, o seu vai com o BBQ, não é isso? Isso. Hum, pode caprichar? Uau. Eu disse, chefe, que ele deixou, ele não lançou, ele estava se resglando. Se guardando pra este momento aqui. Creme cheese? Pode. Hum, gente. Então, vamos lá, creme cheese. É um almoço, né, Sheila? Meu Deus. Com certeza. E o especial vai também, não dê? Eu quero o especial. Vai querer? Quero. A gente coloca ele no início. Ah, então, ele já está aqui. Já está aqui. Agora vai fechar. Bom. Agora eu quero ver como é que ele vai conseguir, ó. É, pois é. Como é que você vai fazer pra morder? Eu quero pegar um lençinho pra mexer. Vou pegar pra você. Eu vou deixar você com essa visão. Pode ser, então. O chefe faz com esse. Isso, papel de baixo. Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar daí? Esse aqui é o de hambúrguer. Pronto, o próprio, né? Então, pode puxar aqui. Programa ao vivo. A gente vai fazendo tudo aqui na hora, realmente. Foi. Tá aí, Péricles. Cadê o seu? Ele vai preparar o meu. Você não vai deixar comer só, né? Obviamente que não. Não. Mas ele vai preparar aqui o meu. Você pode botar também. Já botou esse, né? É, já botei. Esse aqui é o barbecue? Não, esse aí é picante. É muito picante, chefe? É, ele é um pouco. Ah, então pode botar o barbecue também. O barbecue. Então, é o seguinte. Eu vou preparando aqui o meu também. Eu vou já acompanhar o Péricles, né? Essa missão difícil que a gente tem aqui diariamente. E dessa forma, a gente vai pro intervalo comercial. Aí, na volta, se ele estiver aqui ainda, você sabe, né? Vou botar aqui. Então, na volta, a gente diz pra você o resultado. Eita, chefe, como é que eu vou conseguir morder? Peraí que eu vou dar um jeito. Vai pro intervalo comercial. E volta em instantes. Peraí.